Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Meu nome é Rosângela, eu tenho um canal que se chama Coisas de Rô. E neste canal eu mostro um pouquinho do meu dia a dia com culinária, decoração, dicas, reflexão, comprinhas. E eu espero por vocês lá. Eu preciso muito chegar aos meus inscritos porque quero contar com a sua ajuda. Vai lá, dá uma passadinha lá. Se gostar, se inscreva e eu prometo que vou estar visitando também o seu cantinho. Um beijo, fiquem todos com Deus. Bom, meus amores, é como vocês viram nessa linda falando aí, gente. Eu convido vocês a ir conhecer o canal dela, né? Coisas de Rô. Gente, lá tem de tudo um pouco, comprinhas, bastante vídeo de decoração, tá certo? Tem compras do mês, tem de tudo um pouco. No canal dela tem receitas, tá certo? Então, gente, ela quer bater os primeiros mil inscritos dela, né? Ela tá com 800, alguma cor de inscrito. Então, vim aqui pedir essa ajuda pra ela, pra vocês irem lá, tá conhecendo o canal dela. Tem vários conteúdos diferentes, gente, que vocês vão gostar bastante, tá certo? Vou deixar, meus amores, o link do canal dela aqui na descrição do vídeo. Fique, sabe, nos comentários e na minha comunidade, tá bom? Vão lá, gente, tá certo? Ajudar essa linda. Beijo, meu amor. Sucesso pra você. Que Deus abençoe muito e que você cresça bastante aqui no YouTube, tá bom? Oi, meus amores. Tudo bem com vocês, gente? Tá começando aqui mais um vídeo pro nosso canal, tá bom, meus amores? Meus amores. E hoje, né, como vocês sabem, ontem meu esposo começou a colocar as pedras no baldame. Aí, meus amores, hoje ele vai começar a fazer o alicerce, né, gente? Já tá fazendo ali as coisas, tá bom? Ele vai mostrar pra vocês passo a passo da massa, como é que vai fazer, porque ele entende melhor. Então, ele quer mostrar pra vocês. E deixa eu falar pra vocês, gente. Eu falei pra vocês que ia precisar do cano, né, pra emendar com o outro, pra levar o cano lá pra rua. Eu mostrei pra vocês no vídeo de ontem, entendeu? Aí, o seu Renato, gente, comprou, tá certo, esse cano. Vou mostrar já, já, o comprovante pra vocês. Mandou o pix, eu comprei. Lembrando, gente, que tudo que o seu Renato tá comprando é da vaquinha, tá certo? E também, meus amores, comprou a bota pro meu esposo. A bota, meus amores, não foi da vaquinha, tá certo? A bota ele comprou com o dinheiro dele, pra deixar bem claro que o da vaquinha tá usando só pros materiais, tá bom? É as coisas que vai precisar na obra, tá certo? E é isso, meus amores. E quero falar pra vocês também, gente, que tem muita gente que pensa, né, que é só uma moeda lá na vaquinha. Mas falando pra vocês que recebe todas as moedas, tá bom? Bom, meus amores, como eu ia dizendo pra vocês, porque estavam me ligando aqui. Aceita todas as moedas, tá bom, gente? Mas tem muita gente que não sabe, tá certo? Então, gente, eu vou deixar o pix também aqui, que o pix também é do seu Renato, que foi ele que criou a vaquinha, né? Ele até me perguntou, Regiane, se você quiser botar o seu pix, aí eu deixei com ele, né, meus amores? Porque é ele que tá organizando tudo, tá certo? Tudo no nome dele, então eu resolvi deixar com ele, tá certo? Seu Renato é um homem com compromisso, é um homem que faz cor tudo direito, tá certo? Eu vou deixar aqui, meus amores, o pix dele na descrição do vídeo, porque tem muita gente que não sabe, né, como é que dou lá na vaquinha, tá bom? Lembrando, gente, que tudo que for comprado aqui da obra, tá certo? Vai ser tudo mostrado aqui no canal comprovante. Eu também tô mandando tudo pro seu Renato comprovante, tudo certinho, tá certo? E é isso, meus amores. Agora eu vou mostrar pra vocês, né, os canos que ele comprou. Ele comprou também a luva do cano, que é isso aqui. Eu vou mostrar pra vocês a bota do meu esposo, mas de novo eu vou falando. A bota, meus amores, foi com o dinheiro dele, não foi o dinheiro da vaquinha. Deixar bem claro isso, tá certo? Eu vou mostrar aqui pra vocês. Tá aqui, meus amores, a bota foi essa aqui, ó. É nova, viu, gente? Tá suja assim, porque ele tava trabalhando ali. Ele tirou agora pra almoçar, tomar banho e almoçar. Ele calçou a chinela, mas a bota é essa aqui, ó. Tá certo, ó? Nova, 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 nova. Tá bom? Aí eu vou mostrar pra vocês, gente, ó. Essa luva aqui, ó, que é pra colocar o cano, tá bom? E a bota veio nesse saco aqui, ó. Tá bom? A bota veio aqui, nesse saco. Tem até o preço aqui pra mostrar pra vocês, ó. Fechou o ventilador? Fecha. Cadê o preço? Tá aqui, gente, o preço, ó. Vê se tá pra vocês verem, ó. 42 reais. Vamos mostrar aqui no comprovante também. Vou mostrar logo aqui o comprovante e já mostro o cano pra vocês. Tá aqui, ó. Ó, eu pedi até pra botar separada, ó, a bota. Porque o seu Renato comprou o dia dele mesmo. O homem acabou colocando aqui tudo junto, ó. Ó, uma luva de 100, né, que é isso aqui. Ó, 6 reais. Duas varas de cano de 100, que foi 110, tá lá fora. Isso aqui, ó, os dois foram da vaquinha. E o par de bota, que deu 42, foi do dinheiro dele. É tanto que eu pedi pra separar o comprovante, ó. Tá vendo? Ó, vou mostrar pra vocês ali fora os canos, tá bom? Aqui, meus amores, ó. Os canos, ó, que ele comprou também, tá bom? E é isso, gente. Oi, pessoal. Bom, pessoal, é, dando início aqui, né, na construção, é, tô mostrando aqui pra vocês aqui, ó, já comecei aqui, ó, fazer um traço de massa pra gente começar a rejuntar aquela pedra de ontem, né, do baldame. A medida aqui, é, tá sendo 4 por 1, entendeu? É 4 de, 4 carros de mão, 4 carros de mão de areia e um saco de cimento, tá bom? É o, é a quantidade mínima, né, pra, pra rejuntar a pedra, né? Então a gente tá fazendo isso, né, usando a quantidade mínima. Agora eu não sei dizer se realmente é a quantidade mínima ou é padrão, mas, é, acabei pegando algumas informações de pedreiros, né, de uns 4 ou 5 pedreiros, né, pra tirar dúvidas. E, e todos eles me orientaram a fazer essa massa, entendeu? 4 carrinhos de mão e um saco de areia. Segundo eles, né, é o mínimo e padrão, né? Então a gente vai, vai botar água aqui, né, eu ainda tô virando, né, porque tem que virar 3 vezes, que é pra misturar bem a areia com o cimento, né? Aí a gente vai colocar água, eu vou amolecer a massa, aí eu vou mostrar pra vocês no decorrer do processo, né? Aí, então, o que a gente vai fazer aqui é o seguinte, né, após amolecer a massa tá pronta lá, a gente vem pra essa etapa aqui, ó, tá bom? A gente vai começar de lá, ó, vai começar de lá, colocando massa, entendeu? Porque as pedras, as nossas pedras são muito pequenas, entendeu? Se fosse grande, duas camadas já deixaria na altura certa, mas como são pedras muito pequenas, a gente vai ter que rejuntar na base da colher, entendeu? Vai colocando uma pá de massa e depois vai colocando, encaixando as pedras com essa massa devagarinho, entendeu? Porque são pedras muito pequenas, então você tem que encaixar, achar a posição delas e tudo mais, tá certo? Então vocês vão vendo esse processo aí no decorrer do dia. Esse cano, ele não vai ficar, ele não vai ficar como era, né? Porque ele era assim, ó, ele era assim, você vê o cano ali, ó, ele era todo por fora, entendeu? Mas aí eu coloquei ele pro lado de cá, pra não atrapalhar aqui o andamento do baldame. Mas assim que as paredes estiverem prontas, esse cano, ele não vai ser pro lado de fora, ele vai ser pelo lado de dentro e de preferência nas paredes, dentro da parede, entendeu? Pelo lado de dentro da casa, tá certo? Já peguei um carrinho de mão de massa e vou mostrar pra vocês aqui, agora, né? Eu coloquei essas duas tabas aqui, ó, aqui, ó, carrinho de massa já, já pronto, né? Pronto, balde d'água, né? Já joguei água aqui dentro, ó, agora eu vou começar a colocar massa, tá certo? Eu sou velho, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 E é isso, tá certo? Só pra deixar claro pra vocês E também, gente Tem muita gente que não sabe, né? Como doar na vaquinha É por isso Que eu estou deixando o Pix Tá certo aqui na descrição Pra quem quiser ajudar com o Pix também Qualquer valor será muito bem-vindo, tá bom? Meus amores, meu esposo ainda tá na luta aqui, ó Porque, gente, ele tá botando assim Já que as pedras é muito pequena Entendeu? As pedras é muito pequena Ele vai rejuntando o dia que ele tá fazendo ali, ó Botando as pedras em cima da massa e batendo Por isso que vai demorar um pouco Por esse motivo, né, amor? Por causa dessas pedras que é muito pequena Entendeu? Aí já são mais de 5 horas da tarde Aí talvez ele não vai finalizar hoje, né? Por causa disso aí, ó E aí, meus amores? Ó, deixa eu explicar pra vocês, né? Como eu mostrei pra vocês nesse instante Tá demorando, gente Porque as pedras do Baldame As pedras do Alicesto É porque Sempre eu confundo É Alicesto, né, gente? A maioria é muito pequena A maioria não Todas são pequenas Algumas que vem grande Ele colocou embaixo, entendeu? Porque essas pedras A gente já tinha há muito tempo aqui E elas são muito pequenas Aí ele vai botando a camada de massa Né? Aí quando ele rebutar as pedras pequenininhas Ele bate com um martelo Pra fixar no cimento, entendeu? Aí por isso que não vai dar tempo Ele terminar hoje E é só ele, né, meus amores? Ele fazendo massa Só de massa, gente É 4 carrinhas de mão De areia e um de cimento Ainda vai fazer a massa Desculpa Ainda vai fazer a massa, ó É mais de 5 horas Ainda tá trabalhando ali, tá bom? Aí, gente, deixa eu falar pra vocês Se Deus quiser É... No próximo vídeo Se essas pedras der, né, meus amores? Se Deus quiser no próximo vídeo Se essas pedras der A gente vai... Eu já mostro O Alicesto finalizado pra vocês Tá certo? Porque a gente tá achando Tá achando Só um minutinho, gente De noite não dá pra trabalhar, né, meus amores? Aí, gente É... Como eu falei pra vocês Se essas pedras der Nessas pedras der Porque é pequenininha, gente Entendeu? Se der essas pedras No próximo vídeo Se Deus quiser Mostra esse baldame pronto Em nome de Jesus Tá bom? Vou mostrar pra vocês O resto de massa Aí, quando acabar Esse resto de massa Ele vai parar, né? Porque vai... É quase 6 horas da noite Entendeu? Aí, ó Só tem aquelas pedras ali, ó Tá vendo, ó? E aquelas... Vocês estão vendo ali? Aquelas pedras ali, ó Debaixo ali, ó Aqueles... Deixa eu dar pra mostrar aqui no dedo Debaixo ali, meus amores Daqueles matinhos ali Tem umas pedras Eu acho que não vai dar, não Porque, ó Ele tá fazendo aqui Lá da linda Falta esse Esse aqui Esse aqui Entendeu? Esse lado aqui Não vai dar, não Não tem nem perigo, né? É, meus amores Ainda bem que o vídeo Eu tô fazendo assim Eu tô... Já editei a metade do vídeo Entendeu? Porque eu vou gravando E vou editando E eu tenho que postar vídeo hoje, né? Que é quarta-feira Pra vocês Tá bom? Aí eu vou finalizar Esse vídeo por aqui, gente É... Como ele... Como vocês viram aí Essas pedras não vão dar Tá certo? Mas no próximo vídeo Ele vai fazer Ele vai fazer Amanhã ele vai trabalhar Até acabar essas pedras Entendeu? Se faltar Eu falo aqui com vocês Mostre o que foi que ele fez Tá bom? E é isso Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Tá certo? Beijo Que Deus abençoe a vida de vocês Que Deus abençoe a vida da família de vocês E até o próximo vídeo Tchau Tchau